Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu novo curso, que é o curso de Bootstrap. Então depois de eu já ter trabalhado com vários cursos envolvendo HTML, HTML5, como vocês podem estar visualizando aqui no meu site, aqui em informaticom.com.br, agora então um curso específico de Bootstrap, para vocês deixarem as suas páginas, HTML, os seus sites, seus sistemas web, enfim, muito mais ricos, tá certo pessoal? A ferramenta Bootstrap realmente é fantástica, esse framework aqui em JavaScript veio para facilitar muito a vida dos desenvolvedores, então toda a parte aqui da instalação, a parte do CSS, os principais aqui foi mostrado para vocês, os principais componentes aqui também foi trabalhado, bem como o JavaScript. Então com o que eu ensinei aqui para vocês, com certeza vocês vão poder fazer um monte de coisa aí envolvendo Bootstrap, tá certo? Inclusive aqui trabalhei com o Sublime Text, como vocês podem estar visualizando aqui, todas essas fontes aqui ficarão disponíveis para vocês, tá ok pessoal? Inclusive é uma boa notícia, né? Eu estou feliz porque acabei de chegar aqui a 6.974 videoaulas, então são mais de 30 videoaulas somente aqui neste curso de Bootstrap e todas as fontes aqui ficarão disponíveis para vocês, bem como JavaScript e CSS. Então só um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia do que foi trabalhado, todos os fontes estão aqui, olha só pessoal, todos os fontes aqui dos cursos, do que foi ensinado, aula por aula está tudo aqui, então fica muito fácil porque está tudo explicadinho muito passo a passo, então os alunos que me conhecem já estão acostumados, né? Então tudo que eu faço, eu vou fazendo, vou mostrando, vou explicando, aqui tudo está tudo disponível para vocês, tá certo? Bem como o CSS do login que eu ensinei, então aqui está o fonte usando o Sublime, tudo isso aqui disponível para vocês e agora um pouquinho do que foi mostrado, por exemplo aqui, olha, desde o primeiro exemplo lá do baixar, de instalar, os primeiros exemplos foram mostrados aqui, trabalhar com os parágrafos, com o endereço, aqui com a parte, aqui pessoal dos containers, espaçamento, tudo passo a passo, aqui a parte do grid, né? Ou seja, como é que eu faço para criar um site ou um sistema web em que ele funcione perfeitamente, então no celular, no tablet, no desktop, uma tela grande, então essa parte das colunas aqui foi tudo explicado passo a passo, aqui o XS para celulares, o SM para tablets, o MD para desktop, o LG, telas grandes, tudo isso aqui demonstrando passo a passo para vocês, tá ok? E aí pessoal, aqui então tem mais outros exemplos aqui, aqui a parte do carrossel, feito bem manualmente, bem no braço, depois um outro aqui um pouquinho mais sofisticado, inclusive com essa parte de menus, uma coisa muito importante pessoal, que eu mostrei para vocês, por exemplo, a parte de menus, né? Então, vou deixar um F12 aqui, veja que se eu estiver visualizando em um celular, por exemplo, em um iPhone, veja que o menu aqui, ele fica contraído, estão vendo aqui? Então, tudo isso aqui, claro que não sai, não é automático, tá pessoal? Você tem que programar isso, isso aqui foi mostrado também passo a passo para vocês. Vejo que se eu estiver em uma tela maior aqui, certo? Por exemplo, estou em uma tela maior aqui, uma tela de 768 aqui, opa! Ele já aparece o menu normal aqui, se eu volto para uma tela menor aqui, certo? Ele já mostra aqui o menu aqui contraído, tá certo pessoal? Então, tudo isso aqui mostrado para vocês. Vendo um pouquinho mais aqui, claro, a parte de tabelas é muito importante, a parte de formulários, de botões, muitas coisas bem legais, que uma parte de login e senha que todo o sistema web ou todo o site tem, então a gente já trabalhou com ele, inclusive com o próprio JavaScript dele, né? Como fazer para fazer isso aqui funcionar, como fazer para fazer no braço, como fazer para usar os próprios exemplos que já vêm junto com o Bootstrap, tudo isso aqui foi mostrado para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia dizer algumas coisas. Para vocês está tudo aqui, para vocês estarem visualizando essa parte do meio, tá? Eu usei o cabeçalho ao lado da pé, mais ou menos a mesma coisa. Trabalhando com imagens também, pessoal, é muito importante. Deixa eu dar um F12 aqui. Veja que se eu estou no celular, ele vai ficar aqui, então, tudo em apenas uma coluna. Assim, conforme você vai aumentando aqui, ele vai aumentando o número de colunas. Então, tudo isso aqui... Aqui já botei em duas colunas. Então, tudo isso aqui foi mostrado passo a passo para vocês. Até que tela grande fica quatro colunas. Então, isso aqui é responsividade, né? Muito legal. Parte aqui é parte dos modais aqui, muito importante. Aqui, não sei como fazer para criar uma galeria com imagens aqui. Tu clica na imagem, já vem a imagem aqui, tu fecha. Enfim, tá, pessoal? Muito legal aqui a parte de alertes e muito mais aqui que foi trabalhado com vocês. A parte de média de objetos também, para você colocar imagens ou vídeos. E de uma forma muito fácil implementar isso aqui na tua tela. Então, pessoal, é muito fácil. E com o que eu ensinei aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer coisa. Porque depois que tu entendeu o fio da meada do Bootstrap, basta pegar os componentes, os CSS, os códigos, o JavaScript, jogar ali e já sai funcionando. Tá certo, pessoal? Vou fazer aqui agora novos cursos, vamos ver, do Bootstrap com AngularJS, com sistema completo para web com back-end completo. Então, show de bola. Esse curso é um curso básico aqui para introduzir o pessoal aí no mundo do Bootstrap. Tá certo, pessoal? Muito beleza. Obrigado. Um abraço. Até mais e tchau.